Segunda-feira é dia de você conferir as dicas de emprego e qualificação profissional para o mercado de trabalho no quadro oportunidades com Natália Falcão. Olá, a Prefeitura de Canindé divulgou o edital de concurso público com 126 vagas em remuneração que varia de um salário mínimo a 8.433 reais. São 108 vagas na administração direta e 18 direcionadas ao serviço autônomo de água e esgoto. As inscrições seguem até o dia 9 de março pela internet. A Prefeitura de Fortaleza, por meio do INPA, lançou o edital de abertura para a contratação de médicos veterinários. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet até o dia 4 de março. No total, serão contratados 4 médicos veterinários, sendo 2 cirurgiões, 1 anestesista e 1 clínico geral. É exigido diploma ou declaração de conclusão de curso superior em medicina veterinária e registro profissional no Conselho da Categoria para todas as especialidades. A jornada é de 40 horas semanais. A Universidade Regional do Cariri tem seleção pública com 104 vagas para professores, substitutos e temporários. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e as vagas são para professores das seguintes áreas. Ciências econômicas, química, matemática, ciências sociais, ciências biológicas, educação física, línguas, literatura, geossciência, teatro, artes visuais, direito, enfermagem e biologia. Os interessados devem fazer a inscrição online no site da URCA. O comprovante de pagamento deve ser encaminhado à pró-reitoria na Universidade, no Crato. E hoje, aqui no estúdio, nós estamos com a Madalena Matos, que é consultora de carreiras e comportamento, que vai dar algumas dicas para auxiliar quem está em busca de um emprego a alcançar este resultado. Olá, Madalena. Olá. Que dicas preciosas, então, são essas? Começa esse processo de entrevista, ou de seleção, ou de currículo, na noite anterior ao processo de entrevista, ou quando você vai entregar o currículo. Por quê? Porque você tem que dormir bem. Outra coisa, se alimentar. Muita gente sai sem se alimentar e vai para a entrevista. E a gente sabe que o nosso organismo fica desconfortável. Então, é importante pelo menos tomar um copo de leite, ou então tomar um suco, alguma coisa, e você vai para a entrevista. Hoje em dia, eu digo sempre, você vai para a entrevista de trabalho leigo, se você quiser. Porque aí tem a questão da internet. Aí você olha o site da empresa que você está se candidatando, você olha a visão, a missão, os valores da empresa. Gente, não existe currículo com foto. Só se foi solicitado, você leva a foto. E outra coisa, currículo, no máximo, mas no máximo, três páginas. O ideal seria duas páginas. E muitos empregos, por exemplo, você coloca os três últimos, ou os últimos, ou é importante. São cinco anos. Ah, os dos últimos cinco anos. Você tem um curso extracurricular que você fez alguma coisa sobre doce, gastronomia. E aí você, na sua função, que você está se candidatando naquele momento, é área financeira. Então, não tem por que você colocar. Agora, Madalena, você tem um recadinho, né? Pois não, pois não. Eu quero, assim, convidar todos vocês a participar no dia 7 de março, 7 de março, lá no Rio Mar, no 13º andar. Eu vou falar para vocês sobre Motipaixão. Leve o coração para o trabalho. É uma palestra, né? Ela é aberta ao público. Então, é muito interessante a participação. Dia 7, às 18h30, lá no Rio Mar, no Center, Center, né? Rio Mar, Papicu, no 13º andar. Obrigada, então, pelas suas dicas. Obrigada a você. E é isso. As nossas dicas foram essas. Se você perdeu alguma delas, é só acessar o nosso site. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.